Aplantar essa C4 eu já acho que tá bom. Hoje tem, hoje tem, hoje já teve. Ah, ele vai, ele vai, ele vai, ele foi. Cacerato, Cacerato. Vamos, gato! Ah, que beleza, hein? Brasil! Eles voltaram, Focão, eles voltaram, que saudades, velho. E que importante, né, Gal? Eu fico aqui falando umas abobrinhas de parte estatística, estratégia, mas no jogo é isso, né? Pra ser campeão, você precisa de brilhantismo individual, cara. É, que beleza, velho, é isso que a gente precisa. Beleza, Cacerato. Que beleza. Não dá pra ser campeão...